E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também está em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, afirmou que a reforma tributária é peça essencial para a retomada do crescimento brasileiro e que não vai provocar aumento de impostos. Segundo o ministro, abre aspas, a reforma das reformas é a tributária. Fecha aspas. Ele afirmou que a recomposição das alíquotas do IPI, o imposto sobre produtos industrializados, será discutida dentro da proposta de reforma tributária. O ministro da Fazenda ainda destacou a importância de melhorar a oferta de crédito no país, que hoje tem cerca de 70 milhões de brasileiros com o CPF negativado. Fernando Haddad também disse em Davos que as reformas econômicas do Brasil caminham com os objetivos de sustentabilidade fiscal e ambiental.